Música Olá, o Bolsa Família completa 12 anos. A experiência brasileira para a superação da fome e da miséria é referência internacional e ajudou o Brasil a sair do mapa mundial da fome. Para falar sobre o programa convidamos Helmut Schwarzscher. Ele é secretário nacional de renda, de cidadania, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Olá, secretário. Muito obrigada pela sua presença. Olá, Carla. É um prazer estar aqui. Bom, 14 milhões de famílias recebem atualmente o benefício do Bolsa Família. Quem é que pode participar do programa? Enfim, qual é o perfil dos beneficiários? Quem é que se encaixa? Olha, o programa é voltado para a população pobre e extremamente pobre. Portanto, são pessoas, são famílias que se encontram em uma faixa de renda entre R$ 0,00 e até R$ 154,00 por pessoa por mês, dentro dessa família, somando todas as fontes de renda. É preciso que a família primeiro faça o registro no cadastro único, ou seja, procure o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social do seu município, ou então o ponto de cadastramento, o posto de cadastramento do programa Bolsa Família, do cadastro único. E, posteriormente, se a família se enquadrar dentro das condições do programa Bolsa Família, pode ocorrer a concessão, mas não é imediato. Existe sempre algum tempo de espera, porque o critério, além dos critérios de renda, nós também temos que avaliar a cobertura que o programa Bolsa Família tem nos diferentes municípios do país, para que a cobertura seja homogênea e equilibrada em todo o Brasil. Agora, fazer parte do Bolsa Família dá acesso também a outras políticas públicas, né? Sim. Em primeiro lugar, fazer parte do cadastro único pode dar acesso a um conjunto importante de políticas e programas de proteção social. São mais de 30 programas do governo federal que utilizam as informações do cadastro único para o acesso. Por exemplo, tarifa social de energia elétrica, telefonia social, Minha Casa Minha Vida. É um conjunto de outros programas que se complementam e que interagem com o programa Bolsa Família para completar também essa rede de proteção social. Além disso, o programa Bolsa Família também tem uma forte relação com o sistema de saúde e com a educação, porque as famílias que participam do programa Bolsa Família também têm as corresponsabilidades, então as condicionalidades. As crianças têm que ter uma frequência mínima na escola de 85%, no caso das crianças de 6 a 15 anos de idade, de 75% no caso dos jovens de 16 e 17 anos de idade, e é necessário cumprir uma agenda de cuidados médicos, de controles médicos periódica. Como é que tem sido o cumprimento dessas condicionalidades? A família, as crianças em idade escolar vão para a escola, as escolas também nos informam sobre o cumprimento dessas condicionalidades a cada bimestre, então nós temos hoje informações sobre 17 milhões de crianças que estão na escola e que fazem parte das famílias do programa Bolsa Família, de 15 milhões de crianças nós temos as informações para todos os bimestres e de 17 milhões de crianças nós temos no total as informações para o período de um ano. As crianças, os jovens, em função dessa obrigação de estar presentes na escola, têm apresentado resultados, desempenho escolar melhor do que as crianças que não fazem parte do programa Bolsa Família em diversas circunstâncias, por exemplo, têm melhorado a taxa de matrícula, então há uma maior chance de as crianças estarem matriculadas, há uma menor taxa de evasão, de abandono escolar, e com o passar do tempo, à medida que a criança e o jovem passam a frequentar regularmente a escola também vai melhorando o desempenho das crianças e vai melhorando também a chance de aprovação. Ou seja, o Bolsa Família vai muito além dessa questão de complementar a renda, né? Vai muito além. O objetivo do Bolsa Família, num primeiro momento, é aliviar a pobreza por meio da transferência de renda para a família. Emergencialmente. Emergencialmente, mas as obrigações que as famílias assumem na escola e na saúde fazem com que as crianças e a própria família tenham melhores condições para aproveitar oportunidades de desenvolvimento no futuro. Agora, secretário, por que as mulheres são, em sua maioria, responsáveis pelo recebimento do benefício? Por que elas têm que ficar com o cartão? Na nossa legislação, nas normas do programa Bolsa Família, fala que as mulheres são preferencialmente as responsáveis familiares e são também as titulares do cartão. E isso acontece com 92% das famílias, onde as mulheres são as titulares. Isso acontece porque, comprovadamente, as mulheres têm uma visão mais solidária dentro da família, as mulheres têm um comportamento que faz com que os recursos sejam distribuídos de modo mais equitativo dentro da família e sejam investidos preferencialmente em favor das crianças. Então, isso é uma boa prática que é adotada no caso brasileiro e também em muitos outros programas em outros países do mundo. Bom, como é que vocês localizam essas famílias que se enquadram no programa? Vocês têm um mecanismo chamado busca ativa. Como é que isso funciona na prática? O princípio da busca ativa foi criado em 2011. Ele parte do pressuposto de que não basta você esperar que os potenciais beneficiários venham até os locais de recepção, de cadastramento, o CRAS ou o posto de atendimento do programa Bolsa Família. Mas, sim, é necessário planejar e procurar onde estejam aquelas populações, aquelas famílias que ainda não têm cobertura do programa, mas que têm direito, que de acordo com as suas características, poderiam se qualificar a esse benefício. Então, existem barreiras geográficas, existem barreiras culturais, de falta de informação, por isso é necessário ir atrás, mobilizar-se, mover-se no território, procurar por meio de parceiros, de instituições, de entidades que cobrem determinados públicos específicos, se aproximar, procurar se aproximar dessas populações. O princípio da busca ativa de 2011 até o final de 2014 conseguiu aumentar em 1 milhão e 380 mil famílias, o contingente de beneficiários do Bolsa Família. Eram 1 milhão e 380 mil famílias que tinham dificuldade de acessar o programa, seja porque estavam longe, seja porque tinham dificuldade de informação ou tinham alguma barreira cultural. E isso é particularmente importante no caso das populações tradicionais específicas, indígenas, quilombolas, outras populações de rua, por exemplo, moradores de rua. Então, é necessário ter estratégias especiais para chegar, criar a relação de confiança e poder incluir no cadastro essas populações. Então, a busca ativa é um trabalho permanente, né? É. De estar sempre encontrando pessoas que se enquadram no programa e que ainda estão de fora. É, é um esforço contínuo que tem que ser realizado. E parte de um princípio que eu acho particularmente importante, que é que o Estado tem que procurar proteger os cidadãos que têm o direito, né? Quer dizer, tem que se mover em direção às pessoas que têm dificuldades de acessá-lo. O Bolsa Família ajudou o Brasil a sair do mapa da fome das Nações Unidas, né? Hoje é uma referência para outros países, enfim. Esse modelo adotado aqui no país pode ser aplicado em outros países com realidades semelhantes ou mesmo diferentes da nossa? É, o programa Bolsa Família é realmente uma referência internacional, porque o programa Bolsa Família conseguiu um feito que até então não se acreditava ser possível na comunidade internacional, que é tirar um universo de 36 milhões de pessoas de debaixo da linha de pobreza extrema, universalizar a proteção social para as famílias, principalmente as famílias pobres com crianças, e fazer isso num país continental como o Brasil, com todas essas diferenças regionais e todos os desafios logísticos que estão envolvidos com isso. Então, o programa Bolsa Família, ao longo desses 12 anos, conseguiu articular-se com um conjunto de atores, os municípios, os estados, a Caixa Econômica Federal, que é uma parceira da operacionalização do programa, o Ministério da Educação e Saúde, as redes desses dois ministérios, os SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Então, essa rede de cooperação para a operação do programa é realmente algo admirável, e os resultados, os impactos em termos de redução da pobreza, os impactos na área da educação, na área da saúde, na redução da mortalidade infantil, a gente não mencionou ainda, mas caiu significativamente em função do programa Bolsa Família, isso tudo fez com que o programa se tornasse uma referência internacional. E isso também faz com que muitas organizações internacionais e muitos outros países se interessem pelo programa Bolsa Família. Nós recebemos visitas nos últimos cinco anos de 93 países para conhecer como funciona o programa, e eu não diria que o programa deve ser copiado, ou poderia ser copiado, mas ele pode servir de inspiração para que cada país adapte a sua situação, a sua realidade, quais são as principais características e as principais boas práticas que nós temos aqui. Bom, para a gente encerrar, quais são os desafios? O senhor já falou aí desses avanços nos últimos 12 anos, e quais são os desafios? O que a gente pode esperar para o futuro? O programa Bolsa Família tem um conjunto de desafios muito importantes. Por exemplo, nós temos que aprofundar nossa relação, nossa comunicação com os nossos beneficiários. Então, estamos investindo na melhora desses canais de comunicação. Podemos citar, por exemplo, a utilização das mensagens que os nossos beneficiários recebem por meio do extrato, por meio das cartas, por meio do telefone celular, futuramente por meio da televisão digital, que Bolsa Família também participa desse processo de transição da TV analógica para a TV digital. O programa Bolsa Família tem essa capacidade de articular-se com um conjunto de políticas sociais, ser uma porta de entrada para os direitos sociais, como é o exemplo da saúde, da educação. Então, essa articulação com Pronatec, com capacitação, com emprego, é extremamente importante também para o futuro. Está certo. Então, secretário, muito obrigada pela participação aqui na NBR Entrevista e até uma próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações então no site do MDS. E para rever essa entrevista é só entrar no canal da TV NBR no YouTube. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Música Música